Pessoal, Quinton por aqui, saldo do dia, quantos carros eu vendi hoje? Hoje pessoal, eu vendi um carro, mas foi uma venda especial, foi uma Estrada Turbo. E por que especial, William? Porque eu vendi pra Nioaki, Nioaki, Mato Grosso do Sul. Nunca tinha ouvido falar na cidade e o amigo nosso, Daniel, lá de Nioaki, fez o pedido de uma Estrada Ranch Turbo na cor Pratabari, pessoal. Pratabari, pra quem não sabe, é essa cor aqui, ó. A cor desse Fastback aqui, que é o Prata Tradicional. Ele garantiu o desconto de produtor rural, fez um pedido com um baita de um desconto. A caminhoneta tá saindo com quase 10 mil reais de desconto. Na verdade, tá dando 10 mil reais de desconto no produtor rural. E ele aproveitou e pediu uma Estrada Ranch Turbo dessa modelo novo já, tá? 2 mil e 24, 2 mil e amanhã. Daniel, obrigado de coração pela confiança, por ter procurado e confiado a mim, o sonho do carro zero quilômetro. Tô muito feliz de ter venido pra você, apesar dessa cara de cansado aqui. Eu tô feliz sim, tá, gente? Então, fica com Deus. Até amanhã, que é sexta-feira e tem mais. Vamos pra cima, né? Vamos vender. Se você tá pensando em pedir uma Estrada ou qualquer outro carro, gente, bora aproveitar. Não fica pensando muito, não, que quem namora muito não casa, tá bom? Abraço, fica com Deus.